Quem mora há mais tempo em Lauro de Freitas lembra bem dos tempos de ouro da praia de Ipitanga, mas quem passa pelo local atualmente não fica feliz com o que vê. Abandonada. A negação. A área abandonada. A esperança de quem frequenta o local é o projeto de requalificação do trecho de 4,7 quilômetros da orla entre Estelamares e Ipitanga, anunciado pela Prefeitura de Salvador. Com investimento de 41 milhões de reais, as obras devem começar em janeiro de 2020. Com previsão de duração de 18 meses. Segundo a Prefeitura de Salvador, o trecho é o maior dos 20 já requalificados. A expectativa dos ambulantes é que a reforma devolva vida ao local que se encontra em péssimo estado. E pela falta de estrutura como iluminação e calçadas, os turistas e até mesmo os munícipes deixam de frequentar a praia. Sensacional, uma praia limpa, que você não tem esgoto na praia, não tem nada. É uma praia super limpa aqui. Então, é uma maravilha a praia. Mas a gente só tem esse defeito aí que você está vendo aqui, né? O sistema que está acontecendo isso aqui. Parece um matagal aqui por baixo. Então, você vê um descaso, um abandono. Então, deveria melhorar muita coisa aqui ainda. A segurança, iluminação. Não, não tem. A noite aqui é um... parece um deserto. Dá medo de passar. O que precisa mais é iluminação e segurança, né? Que não temos nenhuma. A nossa segurança aqui é Deus. Pra poder chamar, mas atrair mais as pessoas pra cá. Entendeu? Falta muita gente aqui. O presidente da Associação de Surfe de Pitanga conta que vem cobrando respostas sobre a situação da orla à prefeita. Segundo a prefeita, a justificativa que ela usou é que tem um milhão retido pelo juiz Carlos Dávila sobre a desapropriação da praia de Pitanga, que ainda está em processo e que ele precisa liberar através de uma comissão e que a prefeita já liberou todas as comissões por parte dela, da prefeitura de Laude Freitas e que ainda não teve a resposta do juiz. Por isso que ela está com esse valor de um milhão retido para a revitalização da orla de Pitanga. Dentro dessa briga, a gente, que é o maior prejudicado, é o público da Praia de Pitanga, o Salva Vidas, os seus frequentadores, as associações. Por sinal, ainda perdeu uma parte para Salvador, né? Que como eu sou presidente da Associação de Surfe da Praia de Pitanga, nós perdemos quase três quilômetros de praia no qual a gente cuidava, né? Passamos 15 anos cuidando, fazendo limpeza de praia, fazendo campeonato. Então a gente perdeu essa parte, né? Para Salvador, ficamos com um pedaço de Pitanga, né? E que ainda não está devidamente organizada ainda, né? Infelizmente. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeita para falar sobre o assunto. Mas não obtivemos retorno até o fechamento da matéria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho